Oi gente, aí curtiram o nosso Conexão nesta terça-feira? Eu espero que sim, que vocês tenham acompanhado as diversas informações e atrações que nós levamos no nosso programa. Sabe o que é que rolou no nosso Conexão? Nós falamos sobre o sistema de escrita, o braile. Ontem foi o dia mundial do braile e a gente detalhou um pouco sobre esse sistema, a importância dele, o acesso também que proporciona essa inclusão na educação e nesse compartilhamento de conhecimentos. Também falamos hoje no nosso Conexão sobre um projeto bem interessante, o movimento Ressignificar de Potiguar, no nosso Vida Sustentável, um movimento que reúne arte e também cuidados com o meio ambiente através do reaproveitamento de materiais. Também falamos sobre os vários tipos de máscaras e a importância do uso no dia a dia, levando sempre essas orientações e a prevenção contra a Covid-19. Vocês já viram que teve muita coisa boa no nosso programa. Se vocês quiserem rever, é só acessar o nosso site, tcmplay.tv.br e também, se você quiser ficar sempre conectado junto com a gente, é só você assinar o nosso aplicativo TCM Play. Por apenas R$ 4,90 por mês, você tem acesso a toda a nossa galeria, todo o nosso conteúdo, de onde você estiver. Assine já o nosso aplicativo TCM Play e dê um play junto com a TCM.